Os suspeitos foram detidos com essa escopeta de fabricação caseira com tambor para suportar sete cartuchos calibre 20. Caleb, 19 anos, e o adolescente de 15 anos de idade foram abordados na rua Caetano com Tamareira, bairro Caladinho, zona sul de Porto Velho. Essa motocicleta foi apreendida com a dupla. Os policiais da Força Tástica do 1º Batalhão estavam em patrulhamento quando avistaram a dupla transitando em alta velocidade. Os militares deram ordem de parada, porém os suspeitos não obedeceram e empreenderam fuga. Durante a perseguição, o menor jogou a arma em um terreno baldio e, em seguida, a corrente da moto quebrou e ambos caíram. Caleb e o menor foram conduzidos para a central de polícia, onde confessaram serem donos da arma e estariam no intuito de praticar roubos. Foi verificado que a placa da moto estava adulterada com fita isolante. O caso foi registrado como poste ilegal de arma de fogo. As imagens são de Osinaldo Alincar, John Silver, o plantão de polícia, o retrato da realidade Serra Tox.